Olá amigos, meu nome é Beto Estrada, sou compositor, arranjador com uma vasta história nas trilhas do cinema brasileiro. Este é o podcast Ouvindo Cinema, o programa que vai abrir os ouvidos de vocês à maravilhosa música de cinema. Hoje apresento o podcast Tarantino, segunda parte. Começaremos nosso programa de uma forma diferente. A imagem estampada na tela do quarto filme de Tarantino mostra o rosto de Beatriz Kiddow, uma turma bem machucada. Sua respiração é angustiante. Imagens na tela acompanham os passos de um homem que se aproxima de Beatrix. Você me acha sádico? Sabe, eu aposto que podia fritar um ovo na sua cabeça agora, se eu quisesse. Eu quero acreditar que você é capaz, mesmo agora, de perceber que não há nenhum sadismo nos meus atos. Neste momento, estou sendo totalmente masoquista. Bill, o bebê é seu. Assim começa Kill Bill, com essa linda canção interpretada por Nancy Sinatra. Eu era cinco e ele era seis. Nós rodamos em cães feitos de estes. Ele era branco e eu era branco. Ele sempre ia ganhar a luta. Bang, bang, ele me derrubou. Bang, bang, eu acolhava na terra. Bang, bang, aquele som muito bom. Bang, 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 my baby shot me down. My Baby Shot Me Down, composta por Sonny Bonn e lançada em 1966, diz na letra do refrão exatamente o que aconteceu com Beatriz Kiddo. Bang, 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 ele atirou em mim. Bang, bang, eu caí no chão. Bang, bang, aquele som horrível. Bang, bang, meu amor atirou em mim. A vingança é um prato que se come frio. Antigo provérbio Klingon. A curadoria musical de Kill Bill, parte 1, se utilizou de temas compostos por grandes gênios da música de cinema. Vamos, nesse podcast, lembrar a origem da música e a reutilização do filme de Quentin Tarantino. A Ironside é um jazz funk composto por Quincy Jones, que está num álbum de 1975, LP chamado Smoke to Jack. Em Kill Bill, o tema foi usado quase como uma música incidental no encontro de Kiddo com Vanita Green, a primeira da sua saga vingativa. A Ironside é um weblautição do filme de Torvalco, E a livre da súa que se chama Vimeção do filme de��obiano de Spinca , a couch можно e около 800 mil e típode. A detta da sua spisa é um grande do filme de Ir woodenidades, que isso é um grande do filme de Marquillão. E o tipo, bol trong informational pontos de��çõesapping怕 da cultura finding a dinких do filme de história. Essa melodia que ouvimos nesse solo de assobio foi composto por Bernard Herrmann para o filme inglês A Morte Tem Cara de Anjo, de 1968, dirigido por Roy Bolting. Neste filme, o personagem Martin é um jovem psicopata que sempre assobia essa melodia quando vai assassinar alguém, Ellie Driver entra assobiando em Kill Bill a mesma melodia, ela é integrante da ex-gang Víboras Mortais. A personagem vivida por Daryo Hanna entra no hospital com o objetivo de aplicar uma injeção venenosa na veia de Kiddo, que está se recuperando das agressões sofridas pela sua ex-gang. A música de Bernard Herrmann, cheia de harmonizações dissonantes, pontua brilhantemente as cenas de A Morte Tem Cara de Anjo e também a sequência de Kill Bill. O interessante é que Herrmann, parceiro talentoso do rei do suspense Alfred Hitchcock, jamais imaginou que sua música servisse tão bem num filme de um tal de Quentin Tarantino. A música que pontua a cena da fuga de Beatrix do hospital não poderia ser outra se não com a abertura da série chamada Truck Turner, onde a voz negra de Isaac Hayes ecoa numa orquestração poderosa, negra, swingueira. Truck Turner foi um seriado da TV americana de 1974, protagonizado pelo também ator Isaac Hayes, compositor afrodescendente, que também assinou toda a trilha do seriado. Com vocês, Truck Turner Tegas. P아아! Pint três apresenta agora. onde as lembranças de Beatriz Kidon afloram cheias de ressentimentos sobre seus ex-amigos da gangue, ouve-se essa triste canção composta por Luiz Bacalov para o filme O Grande Duelo de 1972. Aliás, época do grande salto do cinema italiano pelo mundo. O Grande Duelo foi dirigido por Jean-Carlo Santi. Uma canção bem ao estilo dos filmes de cowboys italianos. Na época, eram chamados de Faroeste Spaghetti. E tem uma atenção especial do ítalo-americano Quentin Tarantino. E tem uma atenção especial do ítalo-americano. A penúltima música desse podcast sonoriza uma das cenas mais agitadas de Kill Bill. Kido, montada numa poderosa moto, persegue Sophie Fatale, uma das integrantes do esquadrão assassino de víboras mortais pelas ruas de Tóquio. Essa música foi composta em 1936 por George W. Trendle e Fran Stryker. Besouro Verde foi o tema de uma série do mesmo nome da TV americana, exibida em 1966. Besouro Verde é uma música que necessita de uma precisão milimétrica na sua execução. O trompetista Tero Lindenberg dá conta direitinho dessa tarefa. Observem. Um detalhe, na partitura, o trompetista deverá executar toda a melodia em estacato, ou seja, emitindo notas curtas como as que ouvimos. Alguns arranjadores escrevem na partitura a palavra martelinho para designar a forma da execução. Uma verdadeira proeza executar essa música. Haja estudo. Nesse podcast em Quentin Tarantino, quis levar conhecimentos sobre a arte desse diretor, que na sua obra homenageou filmes chineses, japoneses, italianos. Enfim, há vários estilos com cenas inesquecíveis, como a que acontece na última luta na neve, onde a música que se ouve sai do grupo Santa Esmeralda, que a princípio nada tem a ver com luta de espadas, não é mesmo? Mas, surpreendentemente, caiu como uma luva na sequência. Considero Kill Bill como um dos melhores filmes que assisti em toda a minha vida e coloco a trilha, mesmo não sendo original, de uma qualidade excepcional. Digo isso como um cinéfilo viciado que sou. Amigos, meu nome é Beto Estrada e esse foi o Ouvindo Cinema, o podcast onde a música é pura magia. Até a próxima. Tchau, tchau.